Legendado por Paulo Montenegro O Redmi Note 9 chegou para substituir o intermediário mais buscado pelos brasileiros, o Redmi Note 8. O novo smartphone da Xiaomi tem seus altos e baixos, mas, no geral, será que ele consegue entregar um melhor custo-benefício que o rival A30s da Samsung? É isso que o TudoCelular.com vai te ajudar a descobrir para que você faça a melhor escolha. A Xiaomi sempre se destacou por caprichar mais na qualidade de construção dos seus intermediários. Porém, o Redmi Note 9 trocou a traseira de vidro pelo mesmo plástico que você encontra no Galaxy A30s. Se isso não importa para você e prefere apenas o que seja mais compacto e confortável de usar com apenas uma mão, então vai preferir o Samsung. Agora, se busca um design mais atual com entalhe em formato de furo e cara de celular mais premium vai preferir o Xiaomi. Na traseira você verá mais câmeras no Redmi e elas ficam centralizadas no meio do aparelho, juntamente com um leitor biométrico mais convencional. Pode parecer uma tecnologia antiga, mas funciona melhor que o leitor na tela do rival. Qual entrega um conjunto mais completo? Note 9 traz NFC e sensor de infravermelho para usar o celular como controle remoto universal. De resto, temos as mesmas tecnologias e conectividade. E começamos com o Redmi levando o primeiro ponto. Ter tela Full HD realmente faz diferença para você? Se você usa o celular muito próximo dos olhos vai acabar se incomodando com os serrilhados da tela apenas HD Plus do A30s. Por outro lado, o modelo coreano tem painel Super AMOLED com brilho mais forte e contraste superior que o rival chinês. O ângulo de visão também é mais amplo, assim como a menor incidência de reflexos, o que o torna a melhor escolha para quem usa muito o celular na rua. Na parte sonora também temos melhor qualidade no A30s – seu alto-falante entrega maior potência e som menos abafado. Ele acaba distorcendo um pouco mais quando o volume está no máximo, mas você escutará de forma mais clara o vídeo que estiver assistindo. O celular da Samsung vem acompanhado de fone de ouvido, porém, o acessório é bastante fraco. Vale a pena investir em um fone melhor para ouvir músicas com o A30s. Na parte de multimídia temos vitória dupla para o celular coreano. Samsung e Xiaomi oferecem interfaces Android bastante modificadas com diversos extras. No Redmi temos o recurso de controle remoto que permite controlar diversos eletrônicos da sua casa. Já o A30s temos TV digital para que você acompanhe seu futebol ou novela de qualquer lugar com boa imagem. O Galaxy chegou ao mercado com Android 9 Pie e foi atualizado para o Android 10 juntamente com a versão mais recente da One UI. O Redmi já chega com Android 10 direto de fábrica, o que poderia garantir maior suporte a atualizações do sistema, mas Samsung vem fazendo um melhor trabalho atualmente. Damos um ponto a cada em software. Se você prefere celular com Snapdragon então chegou ao comparativo errado. A Samsung adotou o Exynos 7904 no A30s e a Xiaomi escolheu o Helio G85 para o Redmi Note 9. Qual tem melhor desempenho, o chip da Samsung ou o da MediaTek? Em nosso padronizado teste de velocidade em multitarefas tivemos uma grande vantagem para o modelo coreano. Ele foi 88 segundos mais rápido para abrir e reabrir uma dúzia de aplicativos. Por que isso aconteceu? Simplesmente pelo fato de a MIUI 11 estar mal otimizada no Note 9 e não conseguir segurar os aplicativos abertos em segundo plano. Mas isso pode ser resolvido se a Xiaomi desejar. Em benchmarks temos pontuações maiores no Redmi. No caso do AnTuTu chegamos a alcançar uma diferença de até 65% entre os dois. Pena que todo esse poder não seja sentido no uso real no dia a dia. Mas nem tudo está perdido com o Note 9. Ele tem GPU mais potente e mesmo que precise lidar com uma tela com resolução superior, ainda entrega maior fluidez em jogos. No PUBG é até possível jogar em HD com qualidade alta sem passar raiva. Aqui damos empate. A 30s leva ponto por melhor multitarefas e Note 9 por ser melhor em jogos. A Xiaomi normalmente é mais generosa com bateria e o Note 9 temos 1020 mAh a mais do que no A30s. Isso chegou a dar uma diferença de 15% na autonomia, fazendo com que o Note 9 aguente mais até o final do dia e ainda sobre mais carga para o dia seguinte. Já se você é do tipo impaciente e não aguenta esperar horas para ter o celular recarregado, qual deve comprar? Bom, tanto faz. Os dois levam o mesmo tempo para ir de 0 a 100%. Com isso, damos ponto ao Note 9 por ter melhor autonomia. Qual é melhor para fotografar? Aqui temos dois extremos. O Redmi Note 9 registra fotos sem contraste, com cores sem graça, enquanto o A30s satura demais deixando tudo artificial. Pelo menos no caso do Samsung é possível desativar a inteligência artificial para reduzir a saturação, enquanto no Redmi não há muito o que fazer já que até o HDR é falho. Os dois possuem câmera grande-angular com mesma resolução e abertura focal. De dia, o A30s leva vantagem com imagens mais nítidas e menos ruídos, enquanto à noite terá fotos escuras com os dois. O Redmi tem câmera dedicada para macros com foco automático – é um extra bacana. Pena que a resolução seja muito baixa. Já o sensor de profundidade funciona bem nos dois. O Galaxy A30s então leva ponto em fotos com o conjunto traseiro. Em selfies temos melhor qualidade no A30s, especialmente em locais com iluminação mais fraca, onde o Note 9 sofre bastante com queda de nitidez. O fato de o Galaxy ter um sensor com maior resolução e maior abertura focal também ajuda. Já com o modo retrato os dois conseguem separar bem os planos e apresentam poucas falhas no recorte. Mais um ponto para o Galaxy A30s. Está buscando um celular para filmar em 4K? Esqueça, nenhum dos dois servirá para você. Agora, se gravar em Full HD é suficiente, então deve escolher o A30s. Ele tem qualidade melhor para os vídeos e captura áudio estéreo enquanto o rival chinês tem som mono. A câmera grande-angular também ajuda na hora de filmar desde que evite locais escuros. Com o Redmi você pode filmar com a macro, mas a qualidade é bastante ruim. Encerramos câmera com mais um ponto para o Galaxy. O A30s chegou ao mercado nacional em 2019 por R$ 1.600 e o Redmi Note 9 foi lançado este ano por aqui custando salgados R$ 2.700. Faz sentido pagar essa diferença toda por um aparelho que entrega menos? O custo-benefício do modelo vendido oficialmente pela DL é ruim, mas o importado também não tem preço justo já que você abre mão da garantia para pagar o mesmo que o rival coreano ou até mesmo um pouquinho a mais a depender do câmbio. Com isso, damos o último ponto do comparativo ao Galaxy A30s. O Redmi Note 8 pode ser o queridinho dos brasileiros, mas o seu sucessor tem custo-benefício bastante complicado. Diante da forte concorrência é difícil ver sentido no novo intermediário da Xiaomi. O Galaxy A30s consegue ser melhor e custar menos. Ele entrega melhor experiência multimídia, é mais rápido, sua bateria rende bem e tem conjunto de câmeras superior para fotos e vídeos. Se o preço do Redmi Note 9 chegar a cair abaixo do A30s e você não liga tanto para a câmera, ele poderá ser uma boa pelo melhor desempenho em jogos e a bateria que dura um pouco a mais. Mas, no geral, o intermediário da Samsung acabará agradando a maioria. E para encontrar as melhores ofertas para os dois aparelhos basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se você achou justa a vitória da Samsung neste comparativo. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.